Logo na introdução da sua famosa obra O Antigo Regime e a Revolução, o Toqueville, o grande pensador liberal, com a clareza que lhe é típica, ele expõe uma das ideias mestras da sua obra, qual seja, de que a sociedade democrática moderna, produzida sobretudo pela Revolução Francesa, ela é passível de criar novos tipos de despotismo, que ele vai até chegar a falar em despotismo democrático em algum momento. E por quê? Porque as nossas sociedades contemporâneas, que ele estava assistindo, o nascimento, por que elas têm uma tendência ao despotismo? Então o Toqueville argumenta da seguinte maneira, para ele, com a destruição dos antigos privilégios, das antigas ordens, das antigas coisas que uniam as pessoas, elas estão, as pessoas, cada vez mais atomizadas, quer dizer, cada vez mais individualizadas, cada vez mais concentradas nos seus assuntos particulares, na busca de riquezas, quer dizer, uma sociedade como essa, com indivíduos com pouquíssima coesão, com indivíduos cada vez mais atomizados, é uma sociedade passível de ser dominada, é uma sociedade cada vez mais fácil de ser dominada, por um poder despótico, por um poder que esteja acima dessas consciências, que tem uma fragilidade no que diz respeito à sua união. E acho que essa é uma ideia bem interessante. muito mais importante. Música Legenda por Sônia Ruberti